E aí galerinha, tudo bem com vocês? A galera forrzeira aí que gosta de curtir aquele forrozinho, galera, no Parque do Povo, hoje o maior São João do Mundo, em Campina Grande. Vamos trazer aqui a programação completa oficial para este dia 7 de 6 de 2024. E vamos lá galera, às 18h, na Barra do Seu Bavá, tem Forró para Recordar e também Trio Chachado e ainda Trio Palmeiras, galera. E também na Barra do Seu Lagoa, às 18h, tem Trio Forró Show e também Trio Meteoro e ainda Trio Forrozão Sem Frescura. Também na Barra do Seu Bezerra, às 18h, galera, tem Trio Som de Nós e ainda Trio Magnatas do Forró e ainda Trio Vaqueirama, galera. E vamos também na Pirâmide, também no Parque do Povo, hoje, às 18h, tem também Renatinha, galera, Furacão e o Mister Jó e Forró Arretado. E ainda tem também, galera, tem Ruko Sofoneiro e ainda no Palco Cultural, em Campina Grande, hoje, às 18h, tem Fofim do Acordeon e ainda Clarice e Micaela e Capilé. E também no Coreto, às 18h, tem Asa Branca, galera. E sabe já, a partir das 18h, hoje, a programação para o Parque do Povo e agora vamos para a programação oficial, galera. Programação oficial no palco principal do Parque do Povo, hoje, em Campina Grande. Deixa o like no nosso vídeo, vai deixando o like, galera, ajuda a fortalecer. E vamos aí, nesta sexta-feira também, no dia 7, ainda no Parque do Povo, galera, no palco principal, às 19h, perdão, temos Jefferson Arretado. E às 21h, tem Banda Encantos. Às 23h, galera, tem Márcia, Felipe. E, a partir de 1h, tem Gustavo Lima, nesta sexta-feira, no Parque do Povo, no maior São João do Mundo. E aí, cadê a galera que vai curtir hoje o Parque do Povo, galera? Que vai curtir Gustavo Lima, Márcia, Felipe, Banda Encantos e Jefferson Arretado? Comenta aqui a galera que vai curtir aí o seu cantor favorito. Deixa aqui o seu melhor comentário. Então é isso, galera. Uma ótima sexta-feira para vocês, uma ótima festa aí, galera. Boa sorte e até o próximo vídeo aí, a próxima programação. E aí, galera. E aí, galera.